Oi moçada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom Já tô aqui na casa nova, nosso cenário Não tá pronto ainda, calma Mas até que fique pronto, fubá do céu Fique aqui nessa paisagem, que vai com a vaca Aparece ali, dá até um tchau pra vocês Mas hoje eu não vim falar da vaca Não vim falar do cenário, na verdade eu vim falar Vim mostrar, porque a empresa Buda Eu acho que é assim que fala, fazendo um vídeo Da empresa, que não sabe meu nome Mas vai tá escrito aqui em fubá do céu Quem não sabe ler, chama vizinho E daí o que aconteceu? Eu precisava comprar um colchão Porque vocês sabem que eu tava com a dor na escadeira Com o meu colchão, que é só purga, aca E mancha preta, daí eu virava desse lado Do ir aqui, daí eu virava do outro do ir aqui E falei, meu Deus do céu, onde vai parar essa dorzera Porque já chegou a hora da vida Se você não cuidar das dores que você passa no corpo Você não vive, é levantar a mão e já se puxar Então, eu fui atrás E comprar um colchão pra mim, um colchão bom Que durasse bastante tempo E que fosse macio, que eu adoro colchão macio Daí eu achei a gude, e daí nós entrei Num acordo, fubá do céu Eles deram um desconto louco de bom pra mim Desconto até eu poder pagar Já sabe o tamanho de desconto Que pobre gosta, né? Deram um desconto louco de bom pra mim Pra eu abrir o colchão aqui no vídeo pra vocês Nossa, fubá, mas abri colchão Abri colchão, fubá Você acha que o quê? Que é só cachorro quente que vem embalado? Colchão também veio, fubá Espera que eu já mostro pra vocês Então, fubá do céu Depois vocês entram aqui no link Dá uma olhada lá no site deles Pra poder agradecer o descontão que eles deram pra mim Pra poder ter um colchão na minha vida Porque o que eu tava dormindo aqui em casa, gente Tava numa situação Você pode tomar banho Você deita, você pega um grosseiro Daí no outro dia você tem que ir na bezeteira Pra falar O que que eu corto? Cobreiro bravo E o couro da gente tudo pipocando O que que eu corto? Cobreiro bravo Ai, meu colchão não tá fácil, gente Mas até que enfim, aleluia Eu tenho um colchão que presta nessa casa Então eu vim aqui testar o colchão pra vocês, gente do céu Vim abrir e ver se é macio Porque diz que é macio que nem uma buva Eu nunca dormi na nuvem, né? Não sou ursinho carinhoso Mas diz que é a mesma sensação Quem já dormiu na nuvem pode contar pra nós Gente, antes de eu abrir o colchão, então Se inscreva nesse canal, meu Deus do céu Eu não sei mais o que que eu faço pra vocês se inscreverem Olha, eu tô numa casa nova Que é impossível que você tá de clandestino vendo esse vídeo Se inscreva, fubá Não faz feira pra mim Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Entender que vocês gostam dos vídeos Aperte o sininho também pra avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos abrir esse colchão agora, fubá Para lá e ver se... Ai, eu já falei para lá e ver se presta Mas qual que é se presta mesmo? Tem até medo dessas empresas E vocês sabem que eu falo a verdade, né? Não vou nem falar nada Vamos testar o colchão primeiro Ai, meu Deus do céu Olha, fubá Eu venho desse jeito aqui, ó Enrolado que nem uma panquecona Agora eu vou ter que abrir ele pra ver como que é por dentro Primeiro eu já tenho que cortar esse toquinho aqui, ó Ai, eu lembro que uma vez quando eu tava lá na Alemanha E eu fui numa festa E eu tinha cabelo curtinho E todo mundo lembra quando era a época daquela moda Que a turba tinha um tipo de um toquinho assim na cabeça? Daí eu fui na festa Todo mundo olhava pra todo mundo E pra cadela que ninguém olhava Fiquei pensando Meu Deus, por que será que ninguém olha pra mim? Será que é porque eu não tenho o toquinho aqui na cabeça? A minha vontade, fubá Era pegar uma tesoura assim, ó E sair cortando todos aqueles toquinhos da turba Ó, vou cortar um toquinho aqui Eu vou cortando e vou contando pra vocês a história Diz que a empresa do colchão aqui Eles dão 30 dias pra você testar o colchão Você pode dormir os 30 dias Se você não gostar do colchão por algum motivo, fubá Eles vêm na porta da sua casa buscar o colchão pra levar embora E devolvem o seu dinheiro Ou seja, você que é sem vergonha Que já tá pensando em dormir 29 dias e devolver o colchão Pare com isso Tem que ser sincero, fubá Confesso pra vocês que eu também pensei nisso Imagina se tivesse umas 20 empresas que fizessem isso Dá pra gente passar mais de ano Encomendando o colchão e devolvendo Imagina, depois sai lá a notícia na empresa Os inscritos do fubá tão devolvendo tudo o colchão Uma chá guarada Nossa, a última vez que eu peguei um colchão enrolado assim, ó Pra abrir Foi uma vez que eu fui embora pra Sorocaba, gente do céu Não tinha colchão Daí quando eu vim visitar a mãe aqui em Coronamaceto Eu pedi um colchão pra ela E a mãe também não tinha condição de tá comprando outro colchão pra mim Então eu peguei o que eu já tinha, que eu dormia desde criança E enrolei bem minuto o fubá do céu Fiz força, enrolei tudo E daí aquela vergonha Todo mundo com mala bonita, com mochila bonita na rodoviária E eu lá com o colchão dos olhos enrolados Ai meu Deus, quase foi Daí o motorista disse que eu não podia embarcar com aquele colchão daquele jeito Então eu expliquei pela minha situação Caiu uma lágrima dos olhos Daí me deixou eu embarcar, fubá Daí eu levei meu colchão embora Pra atravessar da rodoviária de Sorocaba Até a minha casa com aquele colchão longo A turma chegava para a aula no meio da rua Perguntar quanto que tava o colchão Lá em Sorocaba eu dormia numa colchonete Colchonete fina que parecia um papel Aquilo lá não era dormir, era sobreviver Deitava de barriga pra cima Doía a bunda e as costas Deitava de barriga pra baixo Doía o peito e o joelho Aquilo não era vida Ó, aí tá abrindo aqui, fubá Diz que ele vai inchar Vai virar um colchãozão de verdade Não que seja de mentira Ai meu Deus do céu Eu tô com medo de estourar aqui Já tá inchando já E esse colchão Diz que o que que é bom nele também Porque diz que ele não chacoaia Você por exemplo Você deita com o seu marido O seu marido parece que deita Com formiga dentro da cueca Que não para Ele fica se mexendo Ele fica se mexendo de noite Você não consegue dormir Porque além dele roncar Feitar ele se mexe Diz que esse colchão aqui Ele não chacoaia Então o seu marido pode Pererecar do outro lado do colchão Você nem vai se... Ai tá abrindo agora Tá abrindo Calma aí Ai meu Deus do céu Tá lá Ai tá inchando Que nem minhas compras Aí Ai segure Deixa eu soltar o colchão aqui Lá do céu Oi tá inchando mesmo Meu Deus do céu Deixa eu passar a tesoura aqui pra Pri Cuidado pra não passar a tesoura No seu colchão novo Fubá Eu conheço uma mulher Que ela picou Todo o colchão novo dela Mas é porque ela ficou sabendo Que o marido dela traiu Ela picou o colchão Picou a roupa dela E picou as cuecas Olha Era uma vizinha louca de barraqueira Que eu tinha Ó passar a tesoura aqui também Gente eu nunca queria saber Na minha vida que vinha colchão enrolado assim Eu sou da época que o colchão Vinha tudo esticado Chegava só jogava em cima da cama É a modernidade né Tudo mudou hoje em dia Antigamente a firma cobrava a gente Na porta da casa Hoje em dia por exemplo Eles não contentem só cobrar na porta da casa Eles cobra a gente no Facebook No Instagram No Whatsapp Eles cobra por forma de fofoca né Que conta pros outros Que a gente vê Tudo muda É a modernidade Ai nem acredito gente Que eu tô com o colchão novo Porque o meu velho Tá numa situação Que se você deitar Em 6 horas da manhã Você já pegou a meningite na pele Depois tem que correr atrás De uma benzedeira Pra curar Aquelas benzedeiras Que você chega na porta Da casa dela Tem 7 gatos ali na porta Já esperando ser E a benzinha A gente tá pulando o gato por cima Ó Vamos ver o que que fala Aqui no negócio do colchão Diz que tem um negócio Chamado nano high tech Não faço ideia do que seja Sabe aqueles dias que tá calor Você dorme de um lado Aí esquenta Você vira pro outro Esquenta Você volta pro lado Esquenta E não Você fica virando de noite Pra achar um lugar Que fica geladinho Diz que esse colchão Tem uma tecnologia Que já fica geladinho Certo já A gente não tem que ficar virando Que nem salchice na frigideira E aqui diz que aqui tem mola A mola deve tá 1,8 assim né Que vem tudo enrolado Mas diz que é mola finíssima Que não vira 8 E aqui tem a parte aqui Que é um negócio maciozinho Que você dormir Que eu não sei explicar o que é Mas é louco de bão Daí agora A gente tem que esperar Ele inchar Eu vi na internet Eu não vi no site Se eu vi na internet Você tem que esperar 2 horas Pra entrar o ar dentro dele Então vamos esperar um tempo aqui Deixar o colchão descansando Umas 2 horas Daqui a pouco eu volto Pra deitar nele Não deitei ainda Vou deitar junto com vocês Pra nós saber se o colchão presta mesmo Ai que medo não prestar Meu Deus Mas não existe colchão do mundo Que presta E menos que o meu Que tava dormindo Vamos deixar ele descansando Aqui em quando Daqui a pouco nós vemos Pronto Já descansou Fubá Pra você ver como que é a vida Hoje em dia Até um colchão descansa E a vida da gente é só trabalhar Ó E junto com esse colchão Que eu não testei ainda Daqui a pouco eu vou deitar Tô me coçando de vontade Mas calma Eles mandaram 2 travesseiros Também Fubá Da mesma Do mesmo material do colchão Da mesma marca Lógico né Eu ia mandar um Travesseiro de paia Pra mim E foi bom que eles mandaram Fubá Mas o outro travesseiro O meu tá Que é só rodela de baba Aquelas tatuagens Assim ó Meu Deus do céu Então vamos ver aqui Nossa Que macio Fubá do céu Vamos ver se encaixa Super encaixa Se você for casar É um pulseiro Pro seu marido Senão seu marido Perigoso puxar Sua travesseira de noite Mas vamos testar agora Deixa eu colocar aqui ó Pra nós ver Se o bicho é macio mesmo Ai Fubá Tô até emocionado Pular de porta Vê se é fudo Ai que delícia Gente Me senti numa nuvem Mesmo Nossa que gostoso Vou de novo Ai que maravilha Ai agora dá gosto Me senti A Dora Regina Aqui fazendo uma novela Sabe quando Uma vilã da tapa Na cara da outra Daí ela fala assim Sai daqui Bá Daí ela leva um tapa E cai assim Ai que delícia Gente que colchão macio Ó isso Se vocês deitar Num colchão desse aqui Vocês vão ficar perpreto Lá tem dois modelos Tem o mais firme E o mais macio Eu pedi o mais macio Olha que um colchão desse Nem pesadelo A gente tem Fubá do céu Olha mostrando Toda a marca da minha cesariana Achei uma delícia E diz que tem uma tecnologia Aqui nesse colchão Que é assim Você pode pegar uma taça Cheia de água E pôr aqui E a pessoa pode pular aqui Que a taça não chacoaia Que é aquela história Que fala que eu não chacoaia Eu não vou fazer isso Fubá Porque primeiro Que eu não tenho uma taça em casa Mas eu tenho um copo Vou testar com o copo Mas é lógico que eu não vou colocar o copo cheio Mas vou colocar um copo aqui desse lado E vou pular aqui Só para aí fazer o último teste Peguei esse copo de beldo Bebem bar Vamos imaginar que você vem do bar Com beldo na sua casa Não que eu seja desses Mas pode acontecer E daí o beldo Tá com a cerveja na mão ainda Você senta na cama Ajuda com ele Não sei porquê Mas você sentou E o beldo deixou o copo aqui E daí você vai deitar Para seduzir o beldo Mas não pode cair o copo de cerveja Porque não vai manchar a sua cama Vamos testar então Vamos cair desse lado aqui Para ver se já cai o copo Olha lá Vamos nós Fubá Caiu Ai fubá do céu A sorte que eu não fiz com o copo cheio É melhor você não fazer esse teste Mas que é bacio É uma delícia Fubá do céu Olha Primeira vez que eu vou dar tchau Para vocês deitados assim na cama Eu tinha uma professora Que ela falava Que quem tira foto assim na cama E a gente, né Olha Eu quero agradecer a Gudi Por mandar esse colchão aqui para mim Esses dois travesseiros Preciso principalmente agradecer O seis Fubá do céu Porque é por causa dos seis Que aparece empresa assim E agora por causa dos seis Eu tenho um lugar decente Para dormir Logo, logo Eu vou mostrar outras coisas para vocês Mas hoje eu mostrei o colchão Aqui embaixo tem o link desse Para vocês darem uma olhada Lá no site E ver tudo como que funciona Dê uma fuçada lá Fubá Com quem não quer nada Porque as empresas Ficam felizes Você ir no site deles Nem que seja para dar só uma passeada Eu gosto de falar na loja Fala assim Ai só estou dando uma olhada Mas vai Fubá Muito, muito obrigado Memo Graças ao seis Não vai me dar dor nas costas mais Quer dizer Ainda falta a cadeira Para tirar essa dor nas costas Ai Fubá Eu adorei Que delícia Hoje eu vou dormir Como se fosse um ursinho carinhoso Nas dúvidas Eu espero que vocês tenham se divertido Nesse vídeo Aqui embaixo do colchão Tem playlist para vocês Dê uma fuçada E lembra de trazer mais gente Para o canal Eu vou ficar super feliz Aqui no meu set Tem dois vídeos que vocês assistiram Assista uns dos dois Se você é rápido E gostar Muito obrigado Por me assistir Fubá Até aqui E sorria Fubá Sorria sempre Nem que seu colchão Tenha sua descadeirando Se a hora que der Você compra outro Igual eu fiz Demorou Mas comprei Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo